No vídeo de hoje eu tô super, super, super lento no PK-XD Mas a cada like a minha velocidade vai aumentar Então por favor, deixa o like aí pra me ajudar, sério, eu preciso muito Sério gente, vocês tão vendo só? Eu tô tão devagar que só pulando eu consigo ser rápido, mano Olha só isso daqui Se eu foda nessa velocidade aqui, eu vou chegar no outro ano no lugar que eu quero Todo mundo tá mais rápido que eu Até mesmo a lesma ficaria mais rápido que eu nessa velocidade Então se você quiser me ajudar, deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito E ativa o sininho, tá? Faz isso tudo rapidão porque não dá a mão E não caiu o dedão Tá, agora parece que resolveu Muito obrigado pelo seu like, pessoal Eu já consigo correr de uma forma um pouco mais rápida Na verdade eu tô correndo na velocidade normal do PK-XD, né galera? Na velocidade básica Mas agora eu acho que a única maneira de aumentar a minha velocidade É com o passar do tempo Porque a cada minuto a minha velocidade aumenta, mano Então eu já vou ficar aqui perto do robozão Porque eu quero ficar do lado da Crazy Run Porque tem lugar mais legal pra gente experimentar a nossa velocidade Com certeza não Então vamos lá porque a nossa velocidade já tá próxima de aumentar Tá, então vai começar a corrida, mano E eu acho que já passou o tempo da gente tá um pouco mais rápido, né galera? Deixa eu sair aqui na largada Velho, eu não sei se eu tô mais rápido Eu tava sentindo na verdade um pouco mais rápido Olha lá, tá todo mundo comendo poeira, velho Eu deixei todo mundo pra trás Tá, eu não senti muita diferença Mas com certeza eu tô muito mais rápido Porque tipo, eu sou bom na Crazy Run Mas não bom o suficiente pra deixar todo mundo pra trás de uma vez só, né A gente tem que reconhecer que você também não é a última Coca-Cola do deserto Mas você tá arrasando, hein, cara Parabéns Então agora é só manter o ritmo e ir correndo bem rápido Daqui a pouco ninguém vai conseguir me segurar Ei, o que é isso aqui? Tem gente que tá mais rápida do que eu sim Ai, 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 ai Olha só Então a nossa roupa não é mais rápida do que uma armadura de velocidade A gente ainda tá no nível ainda de correr mais rápido do que um gatinho Ou sei lá, um cachorro Mas olha só A gente ainda perdeu pra uma pessoa normal Só tava usando uma armadura Então, não gostei disso Eu preciso dar um jeito de achar coisas pra fazer pra passar o tempo Pensa, pensa, não, não O que você gosta de fazer pra passar o tempo? Já sei Eu gosto de comer hambúrguer Então é só ir lá na escola E se a gente ficar comendo hambúrguer A gente nem vê o tempo passar E a gente vai ficar super rápido É isso, é isso sim Com certeza Então vamos lá E wow Pera, eu já tô me sentindo mais rápido aqui, hein, galera Eu acho que a gente não tá tão devagar, não Olha só isso daqui, velho Tá bom A gente já tá com certeza muito mais rápido do que antes Se eu fosse chutar Eu chutaria que a gente tá, sei lá Pelo menos o dobro mais rápido Então agora Pra passar o tempo da forma mais legal que tem aqui É comendo Eu vou ficar aqui comendo uns hamburguinhos E daqui a pouco eu volto com vocês Tomara que eu esteja rápido Na verdade eu acho que eu vou estar mais lento Que eu vou encher a barriga de hambúrguer E aí eu vou ficar muito pesado Tomara que isso não atrapalhe, né Três dias depois Nossa, galera Pera, nossa Mano, tô até com a boca cheia aqui O último hambúrguer Eu acho que eu comi aqui uns 47 hambúrguer, galera Mano, e olha só o quanto que eu tô mais rápido Eu acho que a cada minuto a velocidade na verdade dobra Ela não só aumenta, mano Eu já tô tipo muito, muito, muito veloz agora Olha só isso daqui É até difícil de controlar a minha velocidade A nossa velocidade, no caso, né Porque vocês estão correndo junto comigo Então, pra onde eu for, vocês irão também Dá uma olhada só Eu dou uma volta no mundo tão rápido Que nem se eu usasse o meu celular Eu seria tão rápido assim, ó Eu posso vir aqui pro centro de robôzão aqui Pelo celular Ou então eu posso vir correndo pela ponte Que a gente vai super, super rápido, mano Já sei Vamos ver quantos segundos eu levo pra cruzar essa ponte Comenta aqui embaixo Você acha que eu vou atravessar essa ponte? Em quantos segundos? Ah, como eu já tô me sentindo mais rápido Eu acho que em poucos segundinhos A gente vai completar isso Então vamos lá Em 3, em 2, em 1 E... Corri! Meu Deus! Eu não sei quantos segundos foram Tá passando aí na tela do lado Mas eu acho que foi tipo uns 3 segundos, hein, galera Será que foi só isso? Tomara que sim Agora a gente já tá super veloz, né A gente já consegue testar na Cruiser Run Se a nossa velocidade tá boa E depois, quem sabe, até Nougat Arena Pra poder trollar todo mundo Ninguém vai conseguir acertar Nenhuma bolinha de neve na gente Com essa velocidade toda Vamos lá, vamos lá Porque eu tô com velocidade nas veias E olha só quem tá aqui na partida Mesma partida que eu, galera Tem um garotinho chamado Sonic Será que ele é tão rápido quanto nós? Cadê ele? Olha lá Sonic Oriel Se você é o Sonic Oriel Eu sou o Sonic Diamante O mais rápido de todos Então, mano Eu tô tão rápido Que eu tô perdendo o controle da minha velocidade, galera Eu tô perdendo o controle de tudo Mano do céu Olha só o tempo que a gente tá veloz Olha só o tempo que a gente tá veloz Beleza Vamos passar pra cá agora Aí vamos pular aqui Ai, tem que acertar a porta, né, Noila? Se não acertar a porta Mano, alguém passou aqui muito rápido Alguém passou aqui muito rápido Ah, não Nem com essa velocidade desse tanto A gente tá conseguindo vencer, velho A gente tem que aprender A controlar esse poder, gente Eu tô, tipo, rápido Mas eu não tô sabendo controlar O meu super poder E a gente tem que saber controlar Porque com grandes poderes Vêm grandes responsabilidades também Então vai rápido, Noila Corre muito rápido Você tem que chegar em primeiríssimo lugar Ai, será que vai dar? Não, eu errei a porta no finalzinho Mas a gente ainda tá no pódio Ah, é? Quer saber? Eu vou ficar treinando agora Até ser o mais rápido do mundo Ou eu não me chamo Noila Tá, galera Eu acho que isso deu certo Realmente o tempo era o fator Determinante pra gente ficar O jogador mais rápido do mundo No PKXD Dá uma olhada só nisso, mano Eu consigo cruzar ele inteira Do jogo Em menos de um segundo Se antes pra atravessar a ponte Eram três segundos Agora vai ser menos que um segundo Vocês querem ver só? Olha só E três, dois, um E aaaai Mano, eu até consigo voar Com essa velocidade toda Dá pra chegar no sol Ou até em cima da árvore Ha Agora eu quero ver se eu não vou ser O mais rápido da Crazy Run Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá pra começar E dessa vez eu vou arrasar Todo mundo que tava de armadura antes Rindo de mim Ha Não vou separar Até o Cat Noir Tá aqui na mesma sala que eu Ha E aí, gatinho Me desculpa Mas você não vai ser paro pra mim também não Mano, olha o tanto quanto rápido Velho Toda partida Eita, que isso, velho Mano, eu tive que enfrentar um super-herói Toda partida, basicamente, né galera Primeiro foi o Sonic Aí agora o Cat Noir Mas tudo bem Faz parte dessa vida de herói A gente combater outros heróis Na verdade não combater Mas duelar com outros heróis também Mano, é tão difícil Que eu não consigo mais Nem controlar a minha velocidade Olha isso É melhor passar por cima Porque se for Oh, olha isso Velho, eu já até terminei a corrida Eu nem vi quanto tempo que foi, galera Ai, meu Deus do céu Tá, isso foi mais rápido Do que eu tava imaginando Então eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Comenta mais desafios Pra fazer aqui no PKXD A cada minuto Eu posso fazer o que eu quiser Porque aqui o céu É o limite pra gente Então é nóis, galera Não esquece também Se você quiser vir Pra escolher uns espiões E fazer essas aventuras malucas Junto comigo É só clicar aí embaixo No botãozinho Seja membro, tá bom? E aproveitem agora O novo benefício Que é o auxílio espião Quem é membro agora do canal Ganha gemas Todos os meses De forma totalmente gratuita Então é só clicar aí embaixo Porque eu vou dar Um super código de gemas Pra todo mundo que é membro Pra ajudar vocês Nas nossas espionagens E também vocês deixarem O terninho preparado aí Pra gente sempre tá brincando Beleza? Então é nóis, gente Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau E tchau